e fome mesmo comendo algo. As sensações do sistema digestivo, do estômago, elas são muito intensas na ansiedade mesmo, gente. Isso causa um desconforto. E aí é isso que você falou. Uma sensação de fraqueza, porque você consegue entender dessa forma, a fome, e ao mesmo tempo que você está comendo alguma coisa, está sentindo fome. Quer dizer, tem um buraco no seu estômago emocional, um buraco simbólico mesmo. E isso é natural quando acontece na ansiedade, porque a ansiedade traz uma angústia, traz uma instabilidade, uma fragilidade muito grande, e isso acaba trazendo um incômodo muito grande mesmo. Mas isso parece que é grave, não é. Lembra que eu falei hoje na live, o problema não são os sintomas na ansiedade, o problema são as causas. Então, entrar em contato com essa vulnerabilidade, essa instabilidade, essa sensação que você tem aí de incompletude, de inquietude, e tratar isso. Tratando aí, isso vai diminuindo pouco a pouco. Nicole, eu sinto dores, mas do lado esquerdo, fico com medo. É, então, o medo dos sintomas, ele é um grande problema no tratamento da ansiedade, porque o medo dos sintomas, ele vai acarretar aumento da ansiedade, vai acarretar mais tensão psicológica. Então, a gente precisa, uma coisa clássica no tratamento da ansiedade, é de você eliminar e diminuir os sintomas da ansiedade. À medida que você elimina esse medo, você vai pouco a pouco ficando mais tranquilo, aprendendo a se tranquilizar e se equilibrar, e os sintomas vão diminuindo pouco a pouco, né? Algumas pessoas sentem dores de um lado, do outro corpo, cada pessoa sente diferente, as dores musculares são muito comuns, porque você tem um mecanismo de luta e fuga acontecendo, e os músculos são preparados para você lutar ou fugir contra um perigo. Por isso que você está aí vivendo essa tensão, no seu caso, do lado esquerdo, e tem pessoas que sentem no corpo todo ou do lado direito, depende de cada pessoa mesmo. Mas não é grave, tratando com a psicoterapia, volta não. Viviane Isidoro tem sensação de infarto todos os dias. Muito cansativo isso, dá uma tristeza, parece que não tem fim. Viviane, essa sensação de infarto, você disse bem, é uma sensação, porque se você tivesse infarto, você estaria, teria morrido, né? Então, essa sensação de infarto, ela é característica da ansiedade, porque o coração é um músculo mesmo, ele está sendo tensionado para lutar, para ajudar você a lutar e fugir contra um perigo, ou seja, ele vai bombeando sangue para os músculos, para você poder ter força para vencer aí as adversidades. Então, parece que está tendo um infarto, mas é só uma sensação. Claro que é importante você, consultar um cardiologista, fazer exames médicos, para saber se tem algum problema médico. Não tendo, fica tranquilo, não é grave, tratando com a psicoterapia, volta ao normal cada vez mais. Taniara, as crises que tive, não desejo para ninguém, sem a medicação, eu sofro muito mais. Não é cura, passar meu mal todo dia, é bem pior. Está ótimo, então, tem algumas pessoas que se dão bem com a medicação, se está funcionando, vai ser ótimo, mas é importante tratar as causas da ansiedade, porque a medicação não vai tratar os seus conflitos emocionais, seus problemas pessoais, familiares, seus traumas, suas dores emocionais. Então, se está aliviando, ótimo, continua, mas ela não vai tratar as causas, não vai curar a sua ansiedade. Isso é importante ressaltar. Agora, tem pessoas que se sentem bem com os medicamentos, então, vá em frente, isso é bom para você. Continua. se o Zimara, boa noite, tenho ansiedade, estou com muita dor nas costas e embaixo da costela. O ar está bem ruim. É normal essa dor? É o que eu falei anteriormente. As dores do corpo, elas são muito comuns na ansiedade, porque o mecanismo da ansiedade, ele pressupõe, você está lutando contra o perigo, e para lutar ou fugir contra o perigo, é preciso musculatura. Então, a musculatura fica tensionada, porque você está no mecanismo de defesa mesmo. A ansiedade é uma defesa do seu corpo. E aí, trazem as dores. Cada pessoa sente de um lugar, pode ser no corpo todo, ou nas costas, ou embaixo da costela mesmo. Então, essa questão, ela é bastante presente, bastante comum mesmo, essas dores, mas não é grave, não, fica tranquilo. Flávio, de nada, a ansiedade aparece, às vezes, estou pensando em nada, vem essa dor no braço, garganta, arranhando. É esse o caminho que a gente precisa descobrir. Na verdade, dificilmente alguém não está pensando em nada, ou está pensando em nada. Existe aí uma experiência emocional, uma experiência racional, cognitiva, que você está vivendo. Só que você não consegue perceber. E muitas vezes, não é no momento presente. Pode ser que você viveu uma coisa uma semana atrás, um ano atrás, dez anos atrás, e está vivendo o impacto psicológico dessa experiência até agora. então é importante a gente tratar isso na psicoterapia para saber o que está acontecendo. Diana, doutor Paulo, estou tendo desmaio, não posso sair de casa, mas com medo. Diana, é preciso estar acompanhando com a psicoterapia. Eu sei que você muitas vezes fez tratamento, mas continua fazendo tratamento aí na sua cidade com o psicólogo que você já começou. Isso vai te ajudar a você controlar essa sensação de desmaio, esse desmaio mesmo. Mas fica tranquilo, isso não é grave, tratando, você volta normal, você acompanha aqui no canal há muitos anos, e aos poucos você vai conseguindo voltar ao seu equilíbrio. Aline, boa noite doutor, estou com muita tosse, ansiedade? Pode ser, né? Ansiedade vai trazer tensões musculares, inflamação na garganta, na faringe, pigar, isso tudo pode ser causado pela ansiedade, mas é preciso verificar com, no caso, um otorrino para ver se você tem um problema orgânico. Não tendo, ansiedade pode trazer sintomas que não é grave, em medida que você trata com a psicoterapia, volta ao normal, fica tranquilo. Camila Bender, boa noite, nós na luta contra essa coisa muito ruim, mas vamos superar, boa noite doutor, obrigado pelos seus vídeos, obrigado Camila, pela feedback, pela participação, claro, com certeza, vamos superar aí a ansiedade e cada vez trazer mais informações para ajudar vocês a tratar, né? Mas a gente vai vencer com certeza. Lilian, doutor, eu estou já sem, já tem dias com uma gastura no meio do peito, polo na garganta, que incomoda, já tem dias e isso é um tremor no tórax que não passa, já fiz exames cardíacos, tudo ok, e sinto sintomas todo dia. Ô Lilian, sinto muito aí, porque seus sintomas estão intensos, eu sei que não é fácil, a gente lida aí com ansiedade há muito tempo e isso é, é muito desgastante mesmo, que bom que você fez os exames, está tudo ok, os sintomas estão todo dia, você engastura o polo na garganta, é famoso, um sintoma muito conhecido aí, incomoda muito, os tremores internos e externos também, são demonstrando que a sua ansiedade está muito intensa mesmo, e aí é preciso tratar com a psicoterapia para você descobrir as causas da sua ansiedade e pouco a pouco você está se libertando mesmo, né, então, é importante tratar e você vai pouco a pouco se libertando com a psicoterapia, né, Aline, peguei gripe duas vezes esse mês, é da ansiedade, doutor, e o pior é essa tosse, e se eu me preocupo, ela aumenta, é, a gente tem que ter cuidado, pessoal, para não ligar tudo à ansiedade, muitas vezes a gripe está acontecendo porque a mudança de temperatura e você talvez está passando por um momento aí de correria, está se cuidando pouco, isso pode trazer as gripes, pode ser também da ansiedade no sentido de que a ansiedade pode fragilizar o seu corpo e pode fazer com que você fique meio negligente em relação à sua saúde, né, então, é preciso fazer uma análise um pouco mais profunda mesmo, a tosse é ruim por causa da gripe também, é claro, quando você se preocupa porque aí um problema orgânico ele vai causar mais ansiedade mesmo, então, é importante ter calma, paciência, usar esse momento para se tratar, ali, tratar da gripe com boa alimentação, hidratação, procurar ficar tranquilo e diminuir